Pazinha passeia e bota os cacarejando Lá nascem cinco pintinhos Esses pintinhos fazem Tu tá paquerando, hein? É? Tu tá paquerando quem? Hein? É vovó, hein? Ou é mamãe? Eu vou deitar pra cair lá no morro Esse aqui é o nariz de mamãe Cadê o nariz de neném? Cadê o nariz do neném? Esse não é o nariz não É aqui, ó Hein? A galhazinha passeia E bota os cacarejando Lá nascem cinco pintinhos Esses pintinhos fazem E esses pintinhos fazem